Olá pessoas, antes de tudo tem um detalhe bem importante que eu tenho que falar pra vocês no começo desse vídeo. Pra quem não sabe, a Dana Tracy essa semana no Twitter revelou que os pronões pra se referir ao Collector são ele e dele. E adivinha, ninguém aqui do canal sabia disso quando a gente gravou o vídeo. Então, a gente ainda continua se referindo a ele como a colecionadora, como era de costume aqui no Brasil, sendo que o correto seria o colecionador. A gente até pensou em regravar tudo, mas como vão sair dois vídeos essa semana e o próximo vai ser gigante, realmente não ia dar tempo refazer tudo isso. Então entramos na comunidade e perguntamos o que vocês achavam dessa ideia de manter o vídeo do jeito que tava. E ok, dessa vez passa. Deixe já, eu peço desculpas por esse detalhe e qualquer reclamação é bem-vinda nos comentários. Enfim, bora pro vídeo. E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Cometa Toon e qualquer semelhança é mera coincidência. Não é de hoje que os criadores de Tell House e Gravity Falls gostam de deixar nas entrelinhas que as duas séries se passam no mesmo universo. Diferente do que muita gente acredita, apesar delas terem essa conectividade, muito provavelmente uma série não irá interferir na trama da outra. Ou seja, a chance do Dipper, da Mabel, o Stam e o Stanford aparecerem pra solucionar algum problema importante de Tell House é realmente bem pequena. Apesar de um episódio crossover não ser uma má ideia com uma subtrama ou coisa do tipo. As conexões entre as séries são de certa forma bem indiretas, pequenos detalhes escondidos na lore de alguns personagens, como o fato da Ada já ter se casado com o Stam só pra enganar ele e fugir pouco tempo depois. Esse fato curioso foi revelado com a junção de duas informações, uma de cada série. A primeira foi uma gravação do Stam que se encontra no documentário do DVD de Gravity Falls, onde o personagem revela que já foi casado com a tal de Marilyn apenas por 6 horas depois de misteriosamente ela desaparecer. E a segunda informação é mostrada no episódio Yesterday Liars, onde é revelado que a Ada utilizava o nome de Marilyn no mundo humano. E considerando a idade, a personalidade e as ações da Ada em suas visitas ao mundo humano, faz total sentido ela ser a Marilyn que acabou se casando com o Stam e depois o abandonou pra voltar pro seu mundo. Mas o vídeo de hoje não é sobre a Ada e o Stam, e sim sobre uma teoria que acabou surgindo no episódio 16 da segunda temporada de Tailhouse envolvendo a colecionadora e o Bill Cipher. Por enquanto eu não quero dizer que eles são a mesma pessoa, ou a mesma entidade, ou coisa do tipo. Acho que a gente já superou essa fase com o King lá no passado, né? Mas é realmente notável a semelhança entre os dois personagens que podemos encontrar nas cenas desse episódio. Os dois são seres bidimensionais que mudam de forma, tem um brilho amarelado ao redor do corpo, e aparentemente só tem uma interação direta com quem os invocou. Ah tá, eu sei que é muito cedo pra tirar conclusões sobre a colecionadora, já que tivemos poucos minutos dela em cena até o momento da gravação desse vídeo, nas memórias do Belos e nas memórias da Bestia Coruja. Mas por enquanto vamos trabalhar com o que temos. E se depois a teoria desse vídeo for destruída, que nem é uma teoria tão séria assim, então tudo bem, vida que segue. Mas uma coisa que é bem parecida entre os dois é a personalidade. Ambos têm um comportamento misterioso e um humor nitidamente sádico. Outro detalhe importante é que até o momento nós já vimos três versões diferentes da colecionadora. A primeira é nas memórias da Bestia Coruja, onde não vemos diretamente o seu rosto. A segunda foi nas memórias do Belos, onde vemos sua forma bidimensional. E a terceira foi nesse desenho revelado pela Dana Terence na sua Live Beneficente. Eu sei que não foi dito exatamente qual é o personagem desse desenho, mas muita gente acredita que essa seria a forma da colecionadora por baixo da sua capa. Mas também existe outra possibilidade que vai ajudar muito a nossa teoria. Talvez esse desenho, na verdade, possa ser a luz possuída pela Collector, já que a semelhança desse desenho com a luz é muito nítida. Além da Dana Terence ter descrito esse personagem como alguém que, de certa forma, nós já conhecemos muito bem. Nesse caso, seria a luz. Se isso fizer sentido, temos mais uma ligação entre a colecionadora e o Bill, já que assim como ele, ela poderia possuir corpos e mudar a sua aparência. Claro que o Bill só muda os olhos de quem está possuindo, mas na série é dito muitas vezes que ele não está na sua melhor forma. Agora, a última semelhança é de explodir a cabeça, e talvez eu esteja forçando um pouco a barra. Não é de hoje que os fãs comparam a estrutura que o Belos anda construindo para o Dia da União com o portal feito pelo Stanford em Gravity Falls. E se você assistiu a série e sabe que, na verdade, o Stanford foi atrás do Bill para ajudar a construir sua máquina, O grande ponto é que, coincidentemente, o Belos, ainda com o Phillip, precisou da colecionadora para ajudá-lo com seus planos. E considerando que a Collector tem um forte interesse no Dia da União, será que essa ajuda que ele estava falando não seria justamente para construir essa máquina, assim como o Stanford fez com o Bill lá em Gravity Falls? Pois é, cara, negar as semelhanças nesse momento é realmente muito difícil. Eu sei que nessa altura do campeonato, muitos de vocês devem estar pensando, Ah, então a colecionadora é o Bill? E como eu disse no início do vídeo e venho enfatizando há muito tempo aqui no canal, eu realmente acho difícil que uma série interfira dessa forma na outra. Então, por que tanta coincidência? E a resposta para isso talvez esteja na lore de Gravity Falls. Durante a série é revelado que há trilhões de anos atrás o Bill se originou na segunda dimensão, é falado também que o Bill desprezava viver lá, descrevendo como uma dimensão de mentes planas em um mundo plano com sonhos planos. Sabemos que, de alguma forma, o Bill deixou de viver na segunda dimensão e seguiu a sua vida de estranheza pelo multiverso. Pegando de base toda essa lore, a nossa teoria sobre a colecionadora é que, assim como o Bill, ela é um ser que nasceu na segunda dimensão e que também decidiu abandoná-la. Justamente por isso, ela tem as mesmas características metafísicas do Bill, porque todos que vivem na segunda dimensão também teriam. E dessa maneira, se a teoria acabasse mostrando verdadeira, é uma forma perfeita de conectar mais uma vez as duas séries de uma forma sutil e indireta, revelando que no passado a colecionadora vivia na segunda dimensão. Claro que você pode ir mais além e pensar que, como ela tem tanta conexão com o Bill, as suas motivações para ajudar o Bellos também poderiam ser as mesmas de quando o Bill tentou ajudar o Ford. Mas, do meu ponto de vista, como não conhecemos tanto assim a personagem, acho que realmente já é pensar muito além. Por mim, se for revelado que ela veio da segunda dimensão, já está perfeito. Agora eu quero saber o que vocês acham dessa ideia aí nos comentários. Tem algum ponto a favor da teoria? Tem algum argumento que destrua completamente? Compartilhe com a gente para manter essa comunidade de Gravity Falls e de Tell House viva. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Deixa aquele like se você gostou e se inscreve no canal para apoiar esse tipo de conteúdo aqui no YouTube. De verdade, a inscrição de vocês é muito importante para a gente. Muito obrigado para quem assistiu até aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!